Música Quem achou com gentileza, amém? Amém! Está escrito na palavra do Eterno E disse-me Filho do homem Põe a ti em pé E falarei contigo Então Entrou em mim o Espírito Quando Ele falava comigo E me pôs em pé Então ouvi O que me falava E disse-me Filho do homem Eu te envio aos filhos de Israel As nações rebeldes que se rebelaram contra mim Eles e seus pais Transgrediram contra mim Até este mesmo dia E os filhos São de sebrante turvo E obstinados de coração E eu te envio a eles E lhes dirás Assim diz o Senhor Jeová E eles Quer ouço Quer deixe de ouvir Porque eles são casa rebelde Hão de saber com tudo Que esteve no meio deles o profeta E duvido no homem Não temas Não os temas E nem temas As suas palavras Ainda que estejam contigo Sarsas e espinhos E do habite Entre escorpiões Não temas Não temas As suas palavras Nem te assustes Com seus sebrantes Porque são casa rebelde Mas tu Lhes dirás As minhas palavras Quer ouço Quer deixe de ouvir Pois são rebeldes Mas tu Filho do homem Ouve o que eu te falo E não seja rebelde Como a casa rebelde Abre a tua boca E come Que eu te dou Então Vi E eis Que uma mão Se estendia Para mim E nela Havia um rolo de livro E estendeu Diante de mim E ele estava escrito Por dentro E por fora E nele estava escrito Lamentações Suspiros e Ares Capítulo 3 Depois me disse Filho do homem Come O que achaste Come este rolo Então vai Que fala A casa de Israel Então abri A minha boca E me deu A comer o rolo E disse-me Filho do homem Dá De comer Ao teu vento Enche as tuas Entranhas Deste rolo Que eu te dou Então comi E era para A minha boca Como Mel Senhor meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus O teu amado Filho Em cuja presença Aqui estamos Fala Senhor A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Tua voz Tu conhece As minhas Limitações Mas eu conheço A sua grandeza E o seu poder O pé Segundo elas Porque sem ti Nada sou Nada tenho E nada posso Mas contigo Mas contigo sou Tenho Posso Daquilo que a tua palavra Diz que sou Que tenho E que posso Em nome de Jesus Amém Podem tomar os vossos Assentos Na presença De Deus Amados Esta Palavras Que nós Vemos aqui São muito Fortes Né É direcionada Ao profeta Ezequiel E o profeta Ezequiel Estava incumbido De levar A nação De Israel O tema Da mensagem Nesta noite Que Deus colocou No meu coração Até achei Que ia pregar Seu apocalipse De novo hoje Que eu ainda estou Com uma meia luz De mensagem Para pregar em apocalipse Mas Deus me deu Essa palavra A prega para você Hoje Essa palavra é nova Curso de Santa Ceia Sete requisitos Para exercer Um ministério Profético Sete requisitos Para você exercer Um ministério profético O que seria Um ministério profético Hoje Nos nossos dias É você ser Boca de Deus Para os outros É você Falar a palavra De Deus Para os outros É Deus Falar com você E você falar Com aquele Que precisa ouvir Isso seria Hoje Nos nossos dias O ministério Profético Como o ministério Que era Nos profetas No antigo testamento O primeiro requisito O primeiro requisito Que eu vejo Que Deus Me revelou Aqui É que Quem quer Exercer O ministério Profético Precisa se colocar Em pé Diante de Deus Precisa estar Em pé Diante de Deus Porque hoje Porque hoje em dia Muitas pessoas Dizem servir a Deus Mas não estão em pé Diante de Deus Como assim Não estão em pé Diante de Deus Pastor Estão com as suas vidas Caídas Na presença de Deus Tem pessoa Tem pessoa que quer Ser boca de Deus Mas está caída Tem pessoa que quer Falar de Deus Mas não tem nem Autoridade E não tem nem Compromisso Que está em pé Diante de Deus Para falar de Deus Para exercer O ministério Profético Tem que estar em pé Diante de Deus Porque quem está Em pé Diante de Deus Está apto Para estar em pé Na frente dos homens Como que eu posso Vim aqui Estar em pé Diante de vocês Se primeiro Eu não estiver em pé Diante de Deus Como que eu posso Me levantar Para vir aqui Pregar para você Falar de Deus Para você Se eu Não estiver em pé Primeiro Diante de Deus É Deus É Deus Por isso que a Bíblia diz Em 1 Coríntios Capitão 10 Verso 19 Quem está em pé Cuide para que não caia Porque há uma possibilidade De você cair Quando eu estou em desobediência A palavra de Deus Eu estou Caindo Diante de Deus Então o primeiro Requisito É se colocar em pé E o que me chama Atenção Irmãos Prestem atenção A própria Bíblia diz Que caíra do homem Mas de um levantar É de Deus Deus diz para ele Põe-te em pé E a Bíblia diz No verso 2 Que nós lemos Amados Então entrou em mim O Espírito O Espírito Santo O Espírito de Deus Quando ele falava Quando Deus estava dizendo para ele Põe-te em pé Filho do homem Enquanto Deus estava falando com ele Entrou nele o Espírito E a Bíblia diz Que o Espírito O pôs de pé Ao mesmo tempo Que Deus estava dizendo Põe-te em pé O Espírito Santo Entrou nele E o levantou Para que ele estivesse De pé Para que ele pudesse Ouvir Deus falar Não entendi, pastor Esta é a função do Espírito Quando você cai Ele te levanta Essa é a função do Espírito Colocar você de pé Para que você exerça Aquilo que Deus quer Que você faça Essa é a função do Espírito Aquilo que Deus quer de você O Espírito vai te ajudar Talvez Ezequiel estava com alguma dificuldade De se levantar O Espírito Santo Auxilia ele Entra nele E ajuda ele A se levantar Talvez você está aqui Dizendo Eu não posso Não tenho força Mas o Espírito está dizendo Eu vou te ajudar A levantar O primeiro requisito É se colocar em pé Não dá para falar de Deus E nem estar diante de Deus O segundo requisito Segundo requisito A medida do verso 2 Então entrou em mim o Espírito Quando ele falava comigo E me pôs em pé Então ouvi O que me falava O segundo requisito Para você exercer O que isso é profético Você precisa aprender A ouvir A Deus Você precisa aprender A ouvir a Deus Antes de você fazer as coisas Antes de você querer Alguma coisa Você precisa aprender A ouvir a Deus A gente, amados Faz e comete Algumas burradas Na nossa vida Porque a gente Não ouve a Deus A gente não para Para ouvir A gente não se preocupa Em ouvir E quem não para Para ouvir Ou como a gente diz Quem não se assenta Para ouvir Também não pode estar Ávido Para se levantar Para ensinar Então a gente Tem que aprender Ao fim Eu hoje Eu não me preocupei Hoje No meu coração Né Vou pregar Os quatro cavaleiros Do apocalipse Estou pregando Todo domingo Sobre Apocalipse Hoje Provavelmente Vai ser os quatro cavaleiros Sobre empreendimentos De bola Foi isso no coração Vou pregar os quatro cavaleiros Peguei a Bíblia E disse Deixa eu olhar Uma meditada Só que quando Eu abri a Bíblia Caiu Ezequiel 2 Eu não sou Esse tipo de pregador Que abre a Bíblia Não é pregador que abriu Mas abriu Ezequiel 2 E eu Vai ter o coração Vou pregador E comecei a folhar E não me saia Ezequiel 2 Eu parei Eu parei e disse O que tu queres falar Senhor Senhor Ezequiel 2 Ezequiel 2 E eu fui E ele me deu a mensagem Que estou pregando Para você Agora Nós temos que aprender A ouvir a Deus Se eu não ouço a Deus Eu vim aqui falar Somos quatro cavaleiros E não era isso Que Deus queria falar Então Amados Nós temos que aprender A ouvir Aquilo que Deus Quer falar Para você Exercendo um mistério Profético Você vai ter que aprender E emprestar O teu ouvido Para Deus Aleluia Para ouvir Aquilo que Deus Quer falar Para ouvir Aquilo que Deus Amados Está muitas vezes Sentindo em relação Ao povo Amém Primeiro Se colocar em pé Segundo Você precisa aprender A ouvir A nossa geração Hoje não ouve a Deus A nossa geração Hoje não tem paciência De ouvir A nossa geração Hoje não tem paciência De ouvir Uma pregação E eu quero lembrar Você amados Que eu estou aqui Exercendo Um mistério profético Sobre a tua vida hoje Eu estou em pé Eu ouvi Hoje estou transmitindo Aquilo que Deus Quer falar E você tem que Abrir o teu ouvido Para ouvir Nas sete cartas Do apocalipse Você vai ouvir A expressão Ou melhor Você vai ler A expressão Dizendo Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito Diz à igreja Aleluia Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que Deus está Dizendo Aqui nessa noite Aprenda a ouvir Deus As vezes Quando você estiver Conversando com alguém Você vai ter que aprender Quando estiver Conversando Com uma pessoa As vezes Você vai ter que Conversando com a pessoa Ouvindo O que a pessoa Está te contando Ouvindo O que a pessoa Está te avisando E você vai ter que Ao mesmo tempo Ouvir com o que Deus quer falar Para você Para você dizer A essa pessoa As vezes a pessoa Está falando alto E eu estou ali Senhor O que tu quer Falar para ela O que eu tenho Que dizer para ela Temos que aprender A ouvir Abre os teus ouvidos Se você quer Exercer O ministério profético Sobre a A vida das pessoas Você tem que aprender A ouvir a Deus Número 3 Terceiro requisito Deus fala para ele No verso 3 E disse-me Filho do homem Eu te envio Aos filhos de Israel As nações Erelas Que se rebelaram Contra mim Eles Seus pais Transgrediram Contra mim Até este dia Ou seja Até hoje Eu estou pecando Hoje ainda Antes de eu falar Com vocês Eu estava Prontando Estava fazendo Coisa errada Até hoje Versículo 5 4 O terceiro requisito Para você exercer O ministério profético É ir Onde Ele te enviar E a quem Ele te enviar Não tem Desculpa Lá eu não vou Não Se você quer Exercer O ministério profético Você vai Onde Deus te mandar Não se vai A este Não Você vai A quem Ele te enviar Não importa Quem seja Pode ser Esse semblante duro Pode ser Quem for Você vai Porque você tem Que obedecer A ordem Dele A gente não vai Aonde que a gente Quere A gente vai Amados Aonde Deus Queremos Aleluia Nós temos Amados É que Obedecer A ordem De Deus As vezes Deus está mandando Você ir Alguém E você não vai As vezes Você está sentindo De convidar alguém De falar de Deus Para alguém E você não Convida Você não fala Porque você acha Que a gente É semblante duro Ah essa pessoa E não vai me ouvir Ah eu acho Isso é coisa Na minha cabeça É porque você Não sabe O que é E onde Ele te enviar E a quem Ele te enviar A quem Enviarei E quem A quem Enviarei Enviarei Isaías No capítulo 6 Ele diz Envia Eis-me aqui Envia Amém Tem muitas pessoas Que até Quando Deus Fala Quem enviaria Eis-me aqui Mas nunca diz Para Deus Envia Estou aqui Amém 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 Você tem que entender Que Deus Não chamou você Para o pão Banco da igreja Você tem que entender Que Deus Chamou você Para Exercer O ministério Profético Sobre a vida Dessa Geração A coisa Está vivendo Você tem que ser Com o que Deus Número 4 O quarto requisito Para exercer O ministério Profético Verso 5 E eles Quero ouçam Quem a deixe de ouvir Porque são Casa rebelde Onde sabem Contudo que esteve No meio deles Um profeta No verso 7 Diz assim Mas tu lhe dirás As minhas palavras Quero ouço Quero ouço Quero deixe de ouvir Pois são Rebeldes Primeiro se colocar De pé O segundo Precisa aprender A ouvir a Deus Terceiro ir Onde ir A quem ele te enviar O quarto Falar a quem ele te mandar Independente De queiram Ou não ouvir Ou você acha Que tudo que eu falo aqui Eu penso Ou sou inocente De achar Que você queria ouvir Muitas coisas Que eu falo aqui Tem gente Que lá em Moro Até bravo Tem gente Que já saiu daqui Por causa de algo Que eu falei aqui Mas a minha obrigação Mãos É falar Quero ouço Quem a deixe de ouvir Pois são Casas rebeldes Se ouvir Muito bem Mas você pensa Para eles Se não quiser ouvir A azar é deles Alguém uma vez Diz pra mim Ah o senhor está Parigando pra nós Eu disse Bom Eu nunca disse Que eu vim aqui Parigar com os bancos Eu vim Eu vim pra cá Pra vocês mesmo Essa maneira Essa palavra Essa palavra pra mim Mas se eu chegar aqui E dizer pra você Ó Você tem que vestir Rosa Vermelho Você não precisa Obedecer Eu estou dizendo Mas se eu mostrar Na Bíblia Que você tem que Vestir rosa Vermelho Você não tem opção Você tem que fazer Se não fizer Dar as cara É assim É assim você Ah eu não vou cuidar Não vai querer Ah eu não vou falar de Jesus Porque não vai aceitar Fala Ouvir Quero ouço Quero deixe de ouvir Se ouvir Se não ouvir Casa rebelde Casa rebelde Mas a obrigação Que nós temos É de falar A Bíblia diz Nos versos É ser da Do meu próximo A glória 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 Será Pastor Será não Eu fiquei com o senhor Aqui dentro Fechado esse escritório Eu sou com gripe O senhor Escute Mas está perdoado Amém Capítulo 3 Versos 16 A 22 Fala da Obrigação Do profeta Eu vou resumir Aqui para não precisar Ler do texto Mas Deus está dizendo Que se O justo Pecar Presta atenção Se o justo Pecar E o profeta Vem Se ele avisar O justo E o justo Se arrepender A pessoa Vai ser salva Mas se A pessoa Não se arrepender Não vai ser salva Agora se o profeta Vê E não avisar O sangue Da pessoa Vai ser cobrado E o mesmo Índio Tanto do justo Quanto do índio Se o profeta Vê que o índio Pecou Está pecando Está fazendo errado E não avisa O sangue Dessa pessoa É cobrado Do profeta Agora se ele avisa E a pessoa Não obedece A pessoa Não faz Aquilo que Ele está livre Está entendendo? Eu estou ali Irmãos Quer batizar? Batiza Você não quer Depois permanecer Na igreja? Quer voltar Para o mundo? O pobre Desceu Eu batizei A minha parte Eu fiz Agora A parte De servir De ser fiel É minha Eu mostro o caminho Mas não sou o caminho O caminho é Jesus Então nós temos Que falar A quem Deus Maldar Independente Que a pessoa Vai aceitar Ou não Se vai Humanizar De problema Zai Está no caso de carafeia Zai Não gostou Ou menos Nós temos A obrigação De falar Nada Nada temos Quando a verdade Senão A favor Da verdade O que liberta É a verdade E a verdade Nem sempre é boa A verdade Nem sempre Amados Vai ser aquilo Que nós queremos Ouvir Mas quem não for Rebelde Vai Aceitar Amém irmãos Amém Quinto requisito Para exercer O ministério Profético Quinto requisito Verso 6 Diz assim E tu Filho do homem Não os temas Nem tema As suas palavras Ainda que estejam Contigo Com sarses E espinhos E tua pide Entre Escorpiões Não tema As suas palavras Nem te assuste Com seu cedrante Porque são Casa Rebelde Cada vez Para me fome Eu posso estar pregando Já aconteceu várias vezes Eu estou pregando Não só aqui Em outros lugares E as pessoas Ficaram feias Meu Deus Ficaram feias Minha fome Vocês sabem Eu não gosto De bagunça na igreja Eu não gosto De movimento Eu estou pregando Numa igreja Numa sabedoria de Deus Duas crianças Correndo Da igreja Correndo E brincando De pegar Na hora Do culto E já entrava Um corredor Outro no outro E os irmãos No meio E querendo pegar o outro Quando eu peguei o microfone Eu disse Por favor Dois diários Me ajudem Seguem essas crianças Quando acabar o culto Vamos largar elas No alberto Se tivesse pai e mãe Estavam no colo Só senti No meu camcote Alguém levantou Atrás de mim O pastor da igreja Um dos filhos Era vivo Levantou Sentou na primeira filhada Botou o filho no colo E disse Um dos filhos É meu E olha a cara De preocupado Preguei Preguei Eu já aproveitei Preguei Tudo que eu queria pregar Porque eu disse Aqui eu não gosto mais mesmo Então eu vou pregar Tudo que tem que pregar De uma vez só Está entendendo? A gente não pode temer As pessoas O quinto requisito é Não temer os homens E nem as suas ameaças Nem que ameace você Entendeu? A gente não tem que temer O homem Você é foca de Deus Quem toquei em você Toque em Deus Ele dá um conselho Ele avisa Não toqueis Nos meus profetas E não Nos meus ungidos E não maltratei Nos meus profetas Ele fala Na sua palavra Crente em Deus Estará seguro Crente nos meus profetas E prosperareis Você crer em Deus Traz segurança Mas você crer nos seus profetas Traz a prosperidade Para a sua vida Está entendendo? Diga bem Amém Então para exercer Você não pode ter menos homens Aí isso não Quando Deus me levava Em determinados lugares Eu já falava Ela é muito dura Eu já sabia Que a coisa ia ser feia Eu olhava o pastor e dizia O meu compromisso com o Senhor Acaba aqui Eu disse que eu vinha Eu vim Agora daqui para frente O meu compromisso é com Deus Já avisando Que a coisa não seria boa Quando eu não dizia assim Não sou João E muito menos Batista Sou lerão do machado E o machado de Deus Pai Está posto na raiz da árvore Homens e mulheres Que não dão frutos Serão cortados Aqui nessa noite Daí tinha uns Uns doidinhos No meio da igreja Ele dizia Fala Deus Mas já os que amem Amém Amém Não pode temer os homens E nem as suas ameaças Número 6 Sexto requisito Esse é sério Verso 8 Mas tu filho do homem Ouve o que eu te falo E não seja rebelde Como a casa rebelde O sexto requisito Para você exercer No ministério profético É você não ser rebelde Como aqueles que você Foram enviadas A palavra A palavra de Deus Porque eles são rebeldes Porque não obedecem E se você não fizer Aquilo que Deus está mandando Você vai ser rebelde como eles Não entendi pastor Se Deus está mandando Eu ir falar A palavra de Deus E eu não vou falar Porque estou com medo Não quero dar uma confusão Entendeu Eu não quero bater de frente Com ninguém Eu quero ficar na minha Eu sou rebelde como os rebeldes Que Deus está enviando Eu sou a palavra Quer dizer que é você Não seja rebelde como a casa rebelde é Ou seja Fala o que eu estou utilizando Obedeça o que eu estou mandando Senão você vai ser rebelde como eles Então para exercer o ministério profético Não pode ser rebelde Como aqueles que somos enviados A pregar Ou falar para eles Nós não podemos ser nós pessoas Rebeldes a nós de Deus Como que a gente vai falar Para os rebeldes Se nós não estamos obedecendo Aquilo que Deus está falando Como que nós podemos dizer Algo de Deus para alguém Se eu sou rebelde Se eu tenho que rebelar Toda vontade de Deus Se eu não consigo obedecer O que está aqui Como que eu quero falar Do que está escrito aqui Para as pessoas Desculpa Então nós Não podemos ser rebeldes Como os rebeldes Como que você vai exercer O ministério profético Se você for rebelde Como os demais Para você não ser rebelde Você precisa obedecer O que Deus está falando Você precisa ser obediente A palavra Amém irmãos Amém Sétimo e último Requisito Verso 8 Parte 3 Abre a tua boca E come O que estava escrito Esse rolo Era bom ou não Era duro Era juízo Era sofrimento Que Deus estava falando Nesse rolo Aumentações Suspiros Suspiros E aves Então vai e fala A casa de Israel Então abri a minha boca E me deu de comer O rolo E disse Filho do homem Dá de comer ao teu verbo Enche as tuas entranhas Deste rolo Deste rolo Que eu te dou Então comi E era a minha boca Doce Como é O sétimo requisito O sétimo requisito Amados Para você exercer No ministério profético É você comer o rolo É você encher as tuas entranhas O teu ventre Do rolo O que seria esse rolo Hoje? A palavra Mateus 12,34 A boca fala O coração está cheio Quem não consegue falar De Deus É porque está vazio de Deus Quem não consegue falar Da palavra É porque está vazio Da palavra Você não pode falar Daquilo que você Está com fome E sabe o que me chama A atenção Me deixa Balançado Aqui irmãos Eu quero Fazer duas observações Nesse sentido Primeiro Eu não posso Dar para os outros Aquilo que eu não Subiante Primeiro eu vou saber O que comer Para depois oferecer Tem gente oferecendo A tudo que nem ele come Tem gente que está Oferecendo para os outros Aquilo que nem ele come Primeiro você tem que comer Para depois Querer alimentar Primeiro você tem que Espentar Para depois dizer Eu quero dizer Eu quero dizer para você Ter uma trussadinha Enlatada Para você Aqui nessa noite Eu trouxe pão quente Na padaria de Deus E eu comi esse pão Antes de chegar aqui Antes de subir Nesse altar Hoje eu já tinha Comido esse pão Eu já tinha provado Esse pão Eu estava Me alimentando Nesse pão Ali no meu Cabinete Eu estava Me alimentando Nesse pão Aleluia E por isso Eu tenho autoridade Para dizer para você Como é porque é bom Como é porque vai te fazer Como é porque vai te fortalecer Como é porque vai te dar vida Aleluia A segunda observação Que eu quero fazer aqui Comre neste rolo O meu rolo Ele ainda está na palavra Se enche da palavra Mas a segunda observação Que eu quero fazer aqui Amados É que o rolo O rolo O rolo que ele come Que era mensagem exclusiva A casa rebelde Israel O rolo era Topo de lamentações Suspiros E ares Era juízo Era coisa terrível Nesse rolo Para você entender melhor Quem está me acompanhando Nos últimos domingos É como se fossem aquelas taxas Do apocalipse Do apocalipse Da ira de Deus As trobertas de Deus Só que quando ele come Para ele As lamentações Suspiras Suspiras e as Era doce Como o meu Sabe por que irmãos? Porque quem está em obediência Não tem medo do juízo Quem está em obediência Não tem medo da ira Quem está em obediência Não tem medo Irmãos Das maldições Quem está em obediência Não perde O juízo de Deus Porque a Bíblia diz Que quando ele Derramar o seu juízo Sobre a terra Nós seremos Escondidos No dia da sua ira É o que eu digo Toda palavra de Deus Ela tem um ponto positivo E um negativo Não entendi Pastor Eu já falei Várias vezes Você não entendeu Porque eu não guardo A parte da bênção E da maldição Não se deve estar escrito No texto Mas por exemplo Se tiver escrito Vou citar um exemplo Isaías 1,19 Se ouvires E quiseres Overeiros Melhor nessa terra O que está escrito ali Se ouvires E se quiseres Comereis O melhor Dessa terra Não está escrito A parte negativa Qual seria a parte negativa Poderia ter um segundo versículo Mas se não ouvires E não quiseres Não comereis O melhor dessa terra Ou comereis O pior dessa terra Mas não precisa Porque a Bíblia quando diz Se eu ouço E quiseres Com o meu melhor Mesmo que não esteja escrito Eu tenho que entender Se eu fizer ao contrário Da clorinha Eu vou ter ao contrário Do que está escrito E é um lado negativo Então quem está Em obediência Eu posso falar Que isso me importa Sobre maldições Que tem na palavra A pessoa vai dar glória O anjo Tocou a trompeta Morreu lá Tantas pessoas A pessoa vai Graças a Deus Eu estou livre Eu estou salvo Eu não vou passar por isso Agora quem está levando Irmãos Se ele pode Meu Deus Entendeu Que absurdo Estão de amor Por isso que quando ele come O que eles não aceitariam O que eles Haveriam de rejeitar Para ele Era doce Como o meu Quem está em obediência A palavra Toda palavra Quem está em obediência A palavra Tudo que está escrito A palavra é doce É maravilhoso Tudo que está na vida É maravilhoso Porque nas maldições Eu estou livre Nas bênçãos Eu estou sobre elas Aleluia Então amados Se você quer exercer O ministério Profético Coma Precisa comer Do mundo Alimentar Do mundo Aleluia Porque o Senhor Não vai ter o que falar Amém irmãos Amém Que você possa Ter aprendido um pouco A palavra Dessa noite Se coloca de fé Na presença de Deus Glória a Deus Eu creio que Deus Quer levantar você Nessa noite Eu creio que Deus Então beijo que Deus Ok Eu creio que Deus